Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e antes de começar já peço que você deixe um joinha aqui pra mim, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. O vídeo de hoje vai ser um vlog de produção, eu quero produzir uma capa pro meu botijão de gás lá de fora da área, ele tá sem nada, sempre que eu posto foto alguém comenta, ah Josi, falta uma capa aí pra esse botijão, e realmente falta. Eu não queria, na verdade, fazer uma capa pra ele, porque ali fora pega muita poeira, mas fica feio sem a capinha, né? Então, já vou aproveitar, vou fazer, quero deixar a área bem bonitinha, comprei vários enfeites pra ela, tá tudo bem caprichadinho, bem decorado, depois eu vou mostrar pra vocês a área toda, tá? Mas primeiro eu vou fazer a capa, e depois eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar bem arrumadinho lá, tá bom? Eu escolhi aqui, gente, vou fazer na cor cru e vermelho. Eu queria, na verdade, cru e amarelo, mas não tenho o barbante amarelo num tom bonito, os amarelos tão vindo bem apagado, bem fraco, o que eu tenho forte ali é no fio 8, eu não quero, quero tudo no fio 6. Então, vou utilizar aqui essas duas cores no fio 6, mais a agulha 3,5, tá bom? Vou escolher um modelo bem bonito, depois eu deixo o link da videoaula na descrição desse vídeo aqui pra vocês, tá? Então, vou começar a fazer, depois que eu tiver com ela pronta, eu volto pra mostrar pra vocês como que ela ficou, e é isso, depois eu mostro a área lá fora como que tá, e como vai ficar com a capinha, tá bom? Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, se você ainda não deixou o joinha, deixa agora, tá? Então, vou começar a produzir aqui, e eu já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, minha capa de botijão já está pronta, olha só que modelo lindo que eu escolhi, ele é nesse ponto aqui chevrão, bem rapidinho, bem fácil de fazer, gostoso, não tem erro, tá bom? A videoaula que eu escolhi foi da Fabiola, Ateliê Fabiola Cristina, eu vou deixar pra vocês o link aqui na descrição, tá? Vocês vão amar. Eu fiz algumas diferencinhas, tá bom? Algumas mudanças. Aqui nessa parte aqui, ó, pra gente poder descer a capinha, aqui, ó, onde ela faz esses aumentos pra ele ir abrindo, eu fiz aqui, ó, nessa parte que desce, eu peguei apenas no ponto de trás e desci essa parte que ela é toda reta, ó. Tá vendo? A hora que começou essa parte reta, eu peguei no ponto de trás, aí, aqui ficou marcando onde é que vai descer a capa. Aqui eu fiz um total de 24 carreiras contando esses, essa carreira de leque, tá? Então, deu 24 carreiras a partir daqui do primeiro até aqui o último. E eu não fiz o bico de acabamento igual o dela, eu segui na mesma sequência aqui até o final, em chevron, e aqui na última, no último ponto de chevron aqui, eu fiz esses três picôs, tá bom? Um com três correntinhas, um com cinco e outro com três. E ficou bem bonitinho. Vou pesar pra vocês terem mais ou menos aí uma ideia de quanto eu gastei pra fazer essa capa, tá? Espera só um minutinho. Minha balança está zerada. Olha só, 532, tá bom? 532 gramas pra fazer essa capa. Tem mais uma informação aqui pra passar pra vocês aqui, ó. Eu fiz o acabamento tudo de ponto baixo aqui nessa lateral aqui, ó. Quando a gente termina, essa lateral toda eu fiz o acabamento em ponto baixo vermelho. E aí, eu fiz as duas alcinhas de correntinha, tá bom? Agora, eu vou colocar ela lá no meu botijão pra vocês verem como vai ficar, tá bom? Vou mostrar pra vocês, assim, meio por cima como é que tá. Ainda não tá tudo pronto, falta muita coisa. E não repara a bagunça, porque o passarinho vai ficar falando por cima. E pode ser que o cachorro late também, tá? Vida real que eu vou mostrar pra vocês. Também tô lavando roupa hoje. Se ouviu o barulho da máquina, não repara, tá, gente? Eu sou dona de casa assim como vocês. Então, eu vou lá mostrar pra vocês. Bom, pessoal, essa daqui é a minha área aqui de fora. Olha só. Tá bem decoradinha. Olha ali a capinha já no lugar. Ficou muito linda, né? E aqui, gente, tá a minha mesona. Eu acabei de comprar essa mesa. Tenho que fazer um caminho de mesa pra ela, porque esse aqui tá bem velhinho. Vou até mostrar pra vocês. Ele é lindo. Eu ganhei ele da minha mãe e deu certinho aqui, ó. Comprimento da mesa. Só que ele tá bem acabadinho, tá manchado. É... Tá soltando um pedacinho do lado de lá. Mas é isso. Ali, gente, fica a minha prateleira de barbante. Eu trouxe pra fora. Tá... Todos estão embalados e tá bem fechadinho. E aí, aqui, ó. Eu tenho aqui alguns enfeites. Meu paneleiro. Meu fogãozinho antigo, que eu sou apaixonada nele. Maravilhoso. E ali também tem alguns enfeites. Meu filtro de barro também, que eu amo. Uma bananinha falsa ali. Aqui, minha coleção de galinhas de cabaça. Maravilhosas. Mas vamos ao que interessa, né? Ó, a máquina ligou. Olha só. A capa, eu não quis fazer ela chegando até o chão. Porque aqui eu jogo bastante água. Eu tô sempre jogando água. Até a panela que tá manchada de que eu jogo água. Eu só lavo mesmo quando eu for usar. E aí, ó. Ficou assim, né? Linda. Eu esqueci de mostrar a etiqueta que eu coloquei. Foi a marrom. Olha que linda. Do Ateliê Zebra. Vou deixar o site do Ateliê Zebra aqui pra vocês também. E é isso, gente. Agora, eu preciso fazer o caminho de mesa pra cá, né? Pra ficar completo. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui pra mim. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E é isso. Comenta aí se vocês gostam de vídeos desse tipo. Se vocês gostaram da minha cozinha caipira aqui de fora. Falta muita coisa ainda. Eu vou fazer um fogão de lenha, né? Uma churrasqueira. Vou fazer tudo bonitinho. Pra lá eu vou fazer, tá? Vou tirar todas essas coisas aí. E vou fazer pra lá. A churrasqueira com fogão de lenha. E aí, essas coisas vão passar pra lá. Depois eu mostro pra vocês como que vai ficar. Mas não é pra agora também. Só ano que vem. Projetos, né? É isso, gente. Olha só que coisa mais linda. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri